Portal Corrodão do Madeira O aloção especial pra comunidade Três Casas e Alegria Bora Paulinho! Ela chegou sem avisar, linda O teu sorriso iluminou Meu pobre coração Estava triste a chorar Assim E com a paixão que passou Meu anjo é você Não vou te perder Meu anjo é você Preciso Te ver Meu anjo é você Ela chegou sem avisar Linda O teu sorriso iluminou Meu pobre coração Estava triste a chorar Assim E com a paixão E com a paixão E com a paixão Meu anjo é você Não vou te perder Meu anjo é você Preciso Te ver Meu anjo é você Não vou te perder Meu anjo é você Meu anjo é você Quero agradecer Quero agradecer E com a paixão E com a paixão Dá vergonha Dá vergonha de dizer O que disseram De você mais ousar Dizem Dizem que o seu coração Boa mas que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mas que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Faz toda a doença Amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mais ousar Dizem que o seu coração Boa mas que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mas que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Eu vou pegar você e tãi 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 Você passa por mim Dizem que não me vê Eu fico aqui sonhando Eu fico aqui sonhando Apaixonado por você Que não olha pra mim Que nunca me dá bola Tô me acabando todo Enquanto você rebola Só anda perfumada Luzinha Luzinha coladinha Marquinha de biquíni Saia bem curtinha E eu assinado Doidinho de trezão Não sei o que fazer Para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Ê Ê Ê Ê Ê Eu vou pegar você e tãi 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 Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tãi 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 Volta a tapinha na bundinha Eu vou pegar você e tãi 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 Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tãi 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 Volta a tapinha na bundinha Vai dançar! Uhuuu! Forró, moleque pela pisada mais gostosa do Brasil! Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Ê Ê Ê Ê Ê Ê Eu vou pegar você e tãi 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 Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tãi 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 Volta a tapinha na bundinha Vai dançar! Eu vou pegar você e tãi 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 Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tãi 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 Volta a tapinha na bundinha Vai dançar! O flow the playing Vai dançar o fr денег Vaiрасstad! E vamos baixo! Ray! O uísque é bom, uísque é legal, estou bebendo, uísque é gostoso O uísque é bom, uísque é legal, estou bebendo, uísque é gostoso E o uísque é bom, uísque é bom, uísque é bom, uísque é bom Quebra meu swing comigo, vai! Sim, 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 o uísque é legal, sim, sim, levanta seu astral Sim, sim, o uísque é legal, sim, sim, vem dançar comigo aí ó Quero dançar com você, no chamego vem pra mim, tô doidinho pra te agarrar Vem dançando, vem assim, quero dançar com você, no chamego vem pra mim Tô doidinho pra te agarrar, vem dançando, vem assim, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom 2M Produções O uísque é bom, uísque é legal, tá gostando mãe? Ah, ah, vai dançar, vai ó E o uísque é bom, uísque é legal, estou bebendo, uísque é gostoso E o uísque é bom, uísque é bom, uísque é bom Hoje é festa, é alegria, vamos curtir, dançar pra valer Se envolver no clima gostoso, no forró Eu quero dançar, eu quero dançar com você 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 Deixa na boca não é namorar É ficar, ficar, agita a galera Na palma da mão Deixa a emoção de tocar Nem dançar, nem consigo dançar Deixa na galera, nosso coração Deixa na boca não é namorar É ficar, ficar, agita a galera Deixa na boca não é namorar Nem mão da mão Vem dançar, vem consigo dançar Me vem energia, deixa o coração Deixa na boca não é namorar É ficar, 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 agita a galera Na palma da mão Deixa a emoção de tocar Vem dançar, nem consigo dançar Eu quero dançar, eu quero dançar Eu quero dançar, eu quero dançar Deixa na boca não é namorar É ficar, ficar, agita a galera Na palma da mão É só que te amou É só pra vocês Portal Corozão do Madeira Vem, vem aqui Tô na esquina Tô naquele bar Que eu te conheci Vem a me buscar Vem, vem aqui Tô na esquina Tô naquele bar Que eu te conheci Eu me embriaguei Estou sem chão Dói a minha alma Dói meu coração Eu disse que aguentava Viver sem ti Mas não resisti Vem, fica comigo Eu não aguento mais Só serve você Só serve você Só serve você Só serve você É uma de outra pessoa Só serve você Só serve você Isso serve você Só serve em você, só serve em você Toma de outra pessoa, só serve em você, só serve em você Vista o seu chão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, me ressenti, mas não resisti Vem ficar comigo, eu não aguento mais Só serve em você, só serve em você, só serve em você Toma de outra pessoa, só serve em você, só serve em você Só serve em você, só serve em você, só serve em você Toma de outra pessoa, só serve em você, só serve em você Só serve em você, só serve em você, só serve em você Toma de outra pessoa, só serve em você, só serve em você E só serve em você, só serve em você, só serve em você Toma de outra pessoa, só serve em você, só serve em você Portal Corroção do Mazeira Toma de outra pessoa, só serve em você Toma de outra pessoa, só serve em você Ela tem jornada, vai ficar nessa balada Sempre sozinha, nunca acompanhada Ela vem chegando, chamo ela do salão Chamo ela pra beijar, ela diz que não Na balada eu quero me divertir Vou dançar, dançar, vou dançar Na balada eu quero me divertir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar Bora, paulo! Ela vem andar, pra chegar nessa balada Tente sozinha, fica acompanhada Ela vem chegando, no mundo ela faz o pão Tem um vela pra beijar, parece que não Vou na balada, eu quero ver se descer Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar Vou na balada, eu quero ver se descer Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar Tizondo, tizondo, tizondo Iaia, iaia, iaia Tizondo, tizondo, tizondo Iaia, iaia, iaia Tizondo, tizondo, tizondo Iaia, iaia, iaia Tizondo, 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 tizondo Iaia, iaia Iaia, iaia Iaia, iaia, iaia Iaia, iaia, iaia Portal Forrozão do Madeira Deixa a magia da noite entrar em você Iaia, 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 iaia Iaia, iaia, iaia Iaia, iaia E ser vida é Tá perdendo a madrugada, tá boa Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de maluco E curtir a vida Se quer curtir pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de maluco E curtir a vida Deixa a magia da noite entrar em você Sinta toda a alegria de viver a vida Com o vírus quente que é bem E quem não vem Se a balada tiver forte A gente grita, iaia E grita, iaia E zoa, iaia Tá em casa Tá perdendo a nossa parra E fica, iaia E ser vida, iaia Tá perdendo a madrugada, tá boa Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de maluco E curtir a vida Se quer curtir pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de maluco E curtir a vida Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de maluco E curtir a vida Se quer curtir pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de maluco E curtir a vida Portal do rosão do madeira Não, não, não Fecha o porta-mala que chegou O som do paredão Não, não, não Fecha o porta-mala que agora É só de dançar Vou rodar outra parada Com o paredão Colome 5 Parei na contramão Fechei o freio de mão Fiquei gato colada Escutando esse som Fiquei apavorada Quando você quis parar Por favor, não fecha a porta Deixa esse som rolar Escute aí, gatinha Esse som é todo seu Deixa que sugesta E vem dançar mais eu Fala aí com a gente Você pode confiar Segura essa batida Que esse som não vai parar Não, não, não Não fecha o porta-mala que chegou O som do paredão Não, não, não Não fecha o porta-mala que agora É só de dançar Não, não, não Não fecha o porta-mala que chegou O som do paredão Não, não, não Não fecha o porta-mala que agora É só de dançar Forró, garota, saraba, volume 5 Parei na contramão, baixei o freio de mão Fiquei gato e colada escutando esse sol Fiquei apavorada quando você quis parar Por favor não fecha a porta, deixa esse sol rolar Escute aí gatinha, que esse som é todo seu Deixe que sugesta e vem dançar mais eu Cola aí com a gente, você pode confiar Segura essa batida, que esse som não vai parar Não, 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 fecha o porta-mala que chegou O som do paredão, não, não, não Fecha o porta-mala que agora é só a divisão Não, 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 fecha o porta-mala que chegou O som do paredão, não, não, não Fecha o porta-mala que agora é só a divisão Só agitação Não, 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 não fecha o porta-mala que chegou O som do paredão, não, 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 não Fecha o porta-mala que agora é só agitação Não, 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 não fecha o porta-mala que chegou O som do paredão, não, não, não Feche o porta-malo que agora Desculpa a ditação Portal Rosão de Madeira Tira o pé do chão e vem Vem, vem, vem A pisadinha que todo mundo dança, meu irmão De maravilha Forró, moleque, vem Ao vivo Simbora dança, meu irmão Eita, gostoso demais Simbora aí, ó Joga a mão pra cima, quero ver Joga a mão pra cima e bate na palma Quando eu chego na balada Escuto o som da sinfona As gatinhas estão dançando Esse som que é diferente Quando eu chego na balada Escuto o som da sanfona As gatinhas estão dançando Esse som que é diferente Já lançaram a do Grel Também a do Titanic Agora eu tô lançando A sanfona mix O DJ aumenta o som pra galera O DJ aumenta o som pra galera balançar As gatinhas estão dançando As gatinhas estão dançando As gatinhas estão dançando Forrando um neck play A pisadinha que todo mundo cansa Meu irmão, a um brinco Simbora, 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 simbora Eu vou te ver, eu vou te lançar 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 Simbora, 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 simbora Portal, o rodão do Madeira Que maravilha e eu queria mandar um beijo carinhoso a todas as comitivas do Pará Essa é moral, viu? Aleija Bela, amor é bom, minha filha, mais de vez em quando dói Amiga, eu te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto A coluna louca, louca, louca Vendo que você não dorme mais direito E tudo só por causa daquele sujeito Só tem eu, amiga, que está do seu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores, amores que matam Amores que perem, amores que doem Amores que amarram Chega de chorar E pense que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e muito mais Porque tu não está louca, louca, louca Deixe de chorar Regue essa cabeça e deixe abalar Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Promete pra mim que pelo menos pensa Faz dias pra sair, vê se não inventa Vou separar muito, mas se essa história É porque tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Te favorecia enquanto pensava Pois não existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que falem Amores que dóem Amores que amarram São amores Amores que matam Amores que falem Amores que dóem Amores que amarram Amores que amarram E um abração ao Roberto Belém Alimentos Amildo Lopes Do Peijão Toma Lopes É uma coisa boa Isso é meu pelo amor É uma gostosa do forró É, é E quem sabe dança comigo assim, né? Chega de chorar E pense que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e se muito mais Porque tu não está louca, louca, louca Deixe de chorar Pegue essa cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Promete pra mim que pelo menos tenta Faz dias que saiba e se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Te favorecia enquanto pensava Pois não existisse um amor verdadeiro Enfim você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amarram São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amarram E a minha metadeira Alô, mamia, meu amigo Segura a malícia Portal Forrozão do Madeira